O Rui MC Carvalho Rui MC Carvalho Lê-se ruim Já pensaste nisso Rui? O teu bonito Lê-se ruim Carvalho Portanto deve ser péssimo Eu não te vou conseguir ajudar com nada Um gajo que se chama ruim Aparece a outra que se chama Annal Isabel Olha lá o que é Não faz sentido Ah mas é Ana Isabel Tu chamas-te ruim Vocês têm que prestar atenção aos vossos nicos Não faz sentido Foda-se Há quanto tempo é que tu te chamas Rui MC Carvalho Nunca te percebeste que se chamas Rui na Twitch A flash que eu te estou a dizer Para o conector é aqui assim Aqui assim Vais a ver aquele pontinho ali Vais a ver aquele pontinho ali Assim É ali Vais aqui deste lado Smokas para ali Ou smokas assim Vais a ver o smok do meio Metes-te em direcção àquela antena Metes ali Corres para a f... Filha da puta Metes-te em direcção àquela antena E largas a correr para a frente É tipo de limpinho Ok? Foda-se Muito bom Muito bom Oh Ain't you the cutest little thing? Recuo de costas para os pontos de contacto Oh no It's retard Fuck Muito bom Vou ter que guardar este Matei B Falta do short Falta o do short Falta o do short Então caga Falta o do short Caga 1 no A 1 no A Sabe o que eu estou a sou? Eu vi, eu vi a sair Eu vi, eu vi a sair Mano eu to lagado, eu to parado Connection problem Não vou lesão, não vou WTF A gente pausa O que é que me deu? E ai fiquei com coisa De um momento para o outro Fiquei com o cliente Não, a gente mete na pausa agora Não fui só eu, pai Não, houve um dos CTs também O Dinamarca João Alfibio Fiquei com muitos gases Dei-lhe com gases Dei-lhe com gases meus caros Pensa lá um bocadinho Pensa um bocadinho, vibes O que é que o gajo está a fazer a correr para trás A defender no ar E quando mandaste a flash eu estava a operar todo E eu abri-me na fire Mano, mas porque é que tu estás Na fire, logo a priori Ou porque é que estás a correr para trás O que é que aconteceu para estás a correr para trás Eu estava no default Eles eram execute e eu correi para a fire Flashaste, mas quando estávamos a flashar eles furaram-me todo Mano, mas quem é que está no default E quando eles não execute correm para a fire? Pensa lá um bocadinho, onde é que tu viste essa merda? Explica-me, é que tu estás-me a dizer uma merda que não existe, pá Desculpa Pensa lá um bocadinho O que tu estás a dizer não existe, pá Ninguém está no default, leva um execute e corre para a fire Pensa lá um bocadinho Não é que agora eu quero perceber como é que é a puta da play Porque se tu estives no default E saires de costas para os gajos, pá Se calhar vai resultar melhor, mano Falta B e falta solto no A, onde é que eu sou? Eu fico com o conector solto Estou a rodar Ok, conector, mais Vibes, joga solto Mas tu jogas da W Não, não, não Mano, então digam, dá switches nessa merda Mano, eu jogo, não sei de que mandarem no A Então, mas tu me pegas da W, pá Eu posso pegar, mano Então pronto, então um joga solto no A Um já está no Ivy O Baites jogava Não, o Baites joga comunicação, falta Kerrigan E falta A solto e falta B Um A, um Tyve Foda-se, nunca tive Cala-te lá, caralho Foda-se, pá Nem sequer temos posições e o jogo vai começar, pá Estás a falar com quem, pá? Foda-se Calma, mano Calma, ô caralho, então Estás à vista há quanto tempo é que eu estou a tentar falar, pá? Tu conheces-me de algum lado ou o quê? Conheces-me de algum lado? Estou tendo a perguntar Sou da tua família Então cala a puta da boca Diga onde é que querem ficar, que eu dou fio Um já disse Ivy O outro já disse comunicação Faltam dois Falta B Kerrigan e solto no A Ok, o Make Dreams que é Kerrigan Pega na AWP se quiseres O vibes que quer dar fio Eu fico com o B, mano Joga solto no A Se houver stress aí desse lado eu troco Eu fico, fico onde? Desculpa Joga solto no A Ficas tipo elétrica Sim, sim, sim Não tinha ouvido Pronto, já temos Kerrigan Já temos comunicação Já temos Ivy Falando assim, mano Vocês vêm para aqui fazer o quê, mano? É só o que eu pergunto, mano Para lá se aceitas a TVC Já tenho mel Já tenho mel, mano Já tenho mel, mano Estamos a streamar a 1080p Uau Uau 3 anos e tal de stream 1080p Uau E eu tentei streamar a 1080p A primeira vez que fiz stream Esquece Era as FPS que o caralho O PC não aguentava A NET não aguentava tudo lixo Estou cheio de fome Estou a dar ali o toque para a Margarida Estou com os fones Já se está a maldar Joglas Aproveita o dinheiro da Donate Para mandar uma pizza de queijos Uma pizza de queijos para comeres Uma pizza Foda-se, mãe Para comeres Erbaço Pá, é assim Eu não sei se esta notícia Também vai cair bem Nas pessoas que veem esta stream Mas este gajo Já está sponsor da stream Minuto de silencio Eu acho que a stream morreu É o artigo É odd jobless Não é o artigo 13 Foda-se Então está bem Manter-se vivo Eia cum caralho Pause Ai que puta de ronda Mano Isto começa muito bom Mano Que que é isto Pá Bem a chapada que ele mandou Aliás vamos ter que ver outra vez Não me foda Pronto 4kg 4kg E fica a 100 Mano isto é em lana Não me venham dizer que o puta Está a chitar ao caralho Mano A Margarida tentou jogar a primeira ronda de Faceit Contra ao polvo Epá, não sei o que é que aconteceu para ali Ela fez um polvo E o polvo estava bom Foi a primeira vez que ela cozeu polvo Nunca tinha cozido E nós não temos a panela de pressão Portanto aquilo é chato Mano E o que acontece é que o polvo teve que cozer E depois teve que cozer mais Porque estava duro como a caralho O Bob Ross está a pintar na Twitch Eu gosto tanto do Bob Ross É tão fixe I pull a sneaky on you É tão fixe o Bob Ross É impossível parar de ver o gajo Mano Foda-se Parecia que estava a jogar a Alien vs Predator Ou caralho Virei que tinha 3 em cima Estou cada vez mais bonito Isto agora a 1080p O pessoal reage de outra maneira Isto agora vê-se tudo Vê-se as rugas todas Vê-se o papo dos olhos Vê-se o papo de baixo Estou velho caralho O que é que uma pessoa não pode fazer nada Ainda assim o B está sólido Não me foda-o Pelo menos até agora Os gajos estão a mani Tentam entrar Mas um gajo está a fechar bem Não é? Não é? Ficou bem? Caga nisso Baza daí Foda-se Não sabes ganhar banana? Estou a jogar com uma reta Calma Oiçam Oiçam o que eu vou dizer Vamos comprar tudo Vamos roxar meio Com granadas Ok? O último fica com o second mid Ouviram? O último fica com o second mid Não! Todos no meio PAH! Todos ok Veste o astrino né? PAH! PAH! Caga nisso agora Sai da casa Oh! 3B Mais 2B Obrigado Bem O último está para casa Bora, traz a bomba Não se vê muito bem Com esta resolução Nesta zona Já passou Já passou Já passou What the fuck? PAH! Morre para aí Caralho! Melhor checa Vamos jogar checa Foda-se estou a jogar com um gajo nível 5 mano Não é? E um gajo estou a saber meter smokers Que é nível 9 Salva-me desta merda Foda-se mano E ganhamos uma primeira de nível 10 Oh caralho Bem, agora são 4 níveis 10 Um nível 5 Que se chama Dead World Tem 47 jogos 2 de KD 500 jogos 1,55 Ai Jesus Que o nível 5 tem uma account muito esquisita mano Então gasta em 47 jogos 2 de KD O que é isto? Deve ser 30 mil de KD para subir No início Já tens o bilhete para a Blasto PAH! Novidades PAH! A última coisa que falta saber É quem é que vem jogar pelo ferro não é? Acho eu não é? O RMS também estás aí em pulgas Ele também quer saber quem é que vem PAH! Mas seja... Venha quem vier fique sempre triste PAH! A verdade é esta Venha quem vier um gajo fica sempre triste Porque mi BR sem ferro não é mi BR caralho Não é? É insubstituível É aquele caráter e aquela personagem que é insubstituível É fudido Quem é que está a falar comigo? CODA Filosofia A lenda chama-se Ricardo Sousa Por posição 1 Eu chamo-me Ricardo Por posição 2 Os Ricardo são lendas Conclusão O Fox também se chama Ricardo Por isso e há mais uma prova Ricardo é nome de crack E quando tiver um puto Vou-lhe chamar José Faz todo sentido velho Pode sair à mãe Tipo sair à mãe Foda-se velho Não tem jeitinho nenhum para esta merda Ou Não tem jeitinho nenhum Nenhum Dois balcani Corre, corre Dois balcani e um conector Mais um balc Mais um balc Mais um balc Mais um balc O gajo não sabe contar Normal O gajo não sabe contar É normal Um gajo diz dois balcani Um conector O gajo mata o do conector Mata o da balcani E depois olha para o short em cima E foda-se mano Era um bocado complicado Os modelos também Com o Instagram Tu tens modelos que tipo Parece caem do céu Nunca fizeram um casting na vida Chegam lá Ai não sei o que Eu aqui na minha rua Tenho aqui uns brejeços Eu aqui na minha rua Que é só bimbos e o caralho Bem, o pessoal baba-se para cima de mim Que é o caralho E depois o objetivo É ser pseudo ao modelo do Instagram Algumas são verdadeiramente modelos autênticos Mas há outras Que aquela merda só dá cringe mano Pá, estou sincero Vocês nunca viram Dá cringe mano Se calhar sou eu Que tenho 10 anos de casamento Pá E olho para aquilo E a minha pizza não sobe automaticamente Estás a ver? Porque se calhar Se eu tivesse 20 anos E fosse solteiro Essas gajas Essas pseudo modelos do Instagram A primeira coisa que eu dizia era 0 a 10 7 Pinava Pá, não é assim que eu reajo às coisas né Manda vir uma francinha Comia E é Bem, depois do vídeo lá do Zooker Comeram a brasileira Digo já Estou sóf Não houve reações Faça-se bem Estamos seguros Tenta aí se faz favor O azar Eu não vou largar o meu Mãe Muito aranha Entrou-te Estão os defaults Oh my god Inhuman reaction Calma agora Quase Morreu quase Pode estar forte? Está default 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 Não, acho que é default que quase Boa Vou correr Tem duas balas Já morreu Já morreu Está forte livre Não avisei que matei do default Sorry, sorry Não está com ele Não está com ele Não está com ele Tenho molo Dá-me boost Dá-me boost rápido Dá-me boost rápido Atrasa com o molo Dá-me boost Zorlac Queres boost? Rapaz esquece Agora já era Foda-se não era eu É, eras tu Espalda-se só Eu tá Ok Vem lá Não era nada eu Era o outro gajo Ele estava aqui Não era as coisas que dá O Seca tinha o molo Ah ok, não percebi Eu pensei que estavas a falar Para o outro gajo Estava contigo Caralho Então dá-me boost Eu percebi o boost Eram só três caralho Pois eu sei Mas eu era o do longe Pensei que estavas a pedir boost E o gajo estava ao pé de ti Dá-me o fodido Boas grandes ordens Na tua juventude Se a Nicki Minaj Batesse à porta da tua casa E te dissesse Miúça-me um sufrágio O que é que tu fazias? Mesmo sem ser da minha juventude Também a partia Mas não a partia Naquela coisa de Ih era mesmo bacana Foder a Nicki Minaj Não Era para fazer uma coisa Que eu não faço Que é o Kicentel Estás a ver? Sabe o que é que eu fiz hoje? Estás a ver? O que é que fizeste? Parti A Nicki Minaj Acho que é uma boa conversa Circunstância Tipo de café Estás a ver? O Kers É tipo de um gajo É pá é de um gajo contar Não é gabar Não é? Mas é de um gajo contar Não é? Você é o que eu estou a dizer? Portanto partia Claro que partia mano E não era preciso ser da minha juventude Partia Agora sou comprometido Não posso Mas faço-me entender certo? Acho que é óbvio mano Acho que é óbvio Não é que seja grande peça Por exemplo A Britney Spears Agora velha Toda estragada Toda carcomida Era exatamente a mesma cena Um gajo pinava Só para contar aos amigos Tem que ser Um gajo tem que representar Um gajo Outro meio Outro 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 Há capa no meio Um gajo Um gajo Um gajo É é é é Essa capa é minha XAVER 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 Muito diferente Depende dos tugas Se apanhares com o RPG e o SPK Para dentro da mesma primeira Vais ver que prefere jogar com russos muito rápido Se for o RPG O SPK E o Tcheka todos juntos Ai Aquela merda PÁ 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 Aquela merda Meu Deus Meu amigo Ninguém joga Caralho Foda-se Parece uma tourada No TeamSpeak Põe o Andro Põe cá atrás À tua espera A segurar o palo Snappy Não te foda-se Prontos Fodimos Mas já deve estar toda Do rutinho não? Já Pás Mas eu comia a bocadinho Um peixinho Ainda vou mandar uma queca Mano Ainda vou mandar uma queca Pelo menos Ai não Pensas o quê? Ainda me vou safar Tem que fazer? Caralho então São 10 anos de namoro mano Um gajo tem que trabalhar Eu não vou dizer que é doentio Um gajo seja do Sporting Não crê que o Bifica perca sempre É tipo É aquela rivalidade histórica Não... Percebem tipo Eu não acho isso doentio Eu é que não consigo ver a bola assim É PÁ O PRICO Foda-se mano Por amor de Deus mano Mete-me o clutch mano Fodiu Fodiu Não tinhas hipóteses Então tu vais ali para o canto Mano Foda-se Não tens hipóteses O pessoal entrou a faca Caralho Estava assustado Estavas calado Estava a fazer um bairro Foda-se Eu tenho posto o tolca Estava a falar na stream Caralho Está NBK Foda-se para o amor de Deus Está NBK todos os dias NBK 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 Está NBK para o Fangle Abre aí Foda-se 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 Foda-se